Revelação do Sul E aí tu tem novinho, quero ver se tu me entende Te falo sem carinho que tu responde pra mim E aí rapaziada, gravação do DVD da nível A, tá ligado? E assim, para o patrinho Oi novinha, tu tá tarado e faz karate Quando a esquadrilha passa Oi novinha, tu tá E faz karate Quando a esquadrilha passa, joga o fio Esse baile não leva o filipinho, leva a luz Sem carinho Vem, cê tá no bagulho, desce no bagulho Quica no bagulho Cê tá no bagulho, desce no bagulho Subaki, Subaki Subaki Subaki